Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que sejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. Para quem não me conhece, eu sou a Amada Pascal, eu sou autora de livros e eu também faço leituras, consultas no Baralho Cigano, o Lenormand e estudo outros tipos de oráculos também. Se você ainda não é inscrito, é um inscrito aqui nesse canal, eu convido você a se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Pois assim você ajuda bastante o YouTube a entregar os vídeos aqui da nossa egrégora para outros usuários. Então sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a este canal. E como você deve ter visto pelo título do vídeo, hoje nós iremos ver sinais do universo para a sua vida. Quais são os sinais que a espiritualidade do universo está enviando para você ou vai começar a enviar para você? Então através das cartas a gente vai desmistificar um pouco do que está acontecendo atualmente na sua vida e os sinais que você está recebendo, bem como algumas relações, algumas orientações, direcionamentos de caminho. Hoje eu separei três animais de poder para a gente fazer essa tiragem. A primeira opção é o esturjão, que é este animal aqui, o esturjão. A segunda opção é o antílope. E a terceira opção é o galo. Antes de começar a primeira opção, no final desse take da apresentação, eu vou deixar uma foto, tá? Para vocês pausarem o vídeo e escolherem com mais calma. Se quiser assistir mais de uma opção, fique à vontade, tá? Você só absorve aquilo que realmente ressoa com o seu coração. Tá bom, pessoal? Eu vou começar com a opção de número um. Opção de número um, o nosso esturjão. Eu já vou ler daqui a pouco a mensagem que tem aqui, tá? Atrás da carta para vocês. E a gente vai utilizar o oráculo do viajante sagrado, o Sacred Traveler. O Lenormand e o Tarot das Sereias. Então, vamos lá. Opção de número um. Quais são os sinais que o universo está enviando para a sua vida nesse momento? O que você precisa saber? Se ainda não é inscrito neste canal, aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta, comenta e compartilha o vídeo. Você ajuda bastante o canal, tá? Se você fizer isso. E eu convido você também a acompanhar o meu trabalho como escritora lá no meu Instagram, o arroba amado bascali, onde eu posto informações sobre os meus lançamentos. Recentemente, eu lancei um e-book na Amazon, que é uma história de amor, um romance, entre um jogador de vôlei e uma confeiteira. Então, se vocês quiserem prestigiar, se vocês gostam desse tipo de literatura, eu tenho certeza que vai agradar, porque o livro está bem legal, está bem empolgante, emocionante. Então, eu vou deixar o link dele para vocês baixarem também pelo valor de R$9,90 na Amazon, tá? E assim você me ajuda também a realizar o meu sonho de me tornar autora best-seller da Amazon. Muito bem, opção do estúrgão, opção de número 1. Coragem. Primeira informação que aparece aqui para você, necessidade de ter mais coragem. Se você tiver mais coragem, parece que alguma coisa nova vai acontecer na sua vida, algo muito milagroso. E abundância infinita. O universo está enviando sinais para você, a gente já começa com a informação de que o universo está enviando sinais para que você fortaleça a sua coragem, para que você tenha mais coragem e determinação com relação à vida. Se você tiver mais coragem, se você tomar atitudes com paixão, com vontade, você vai criar abundância infinita na sua vida. Então, a abundância na sua vida, ela está dependendo da sua coragem. Ok? Então, está dependendo bastante da sua coragem, das suas atitudes, do seu impulso, da sua iniciativa. Falei de iniciativa no vídeo que eu postei ontem no outro canal. Então, aproveita, porque parece que você vai criar abundância infinita aí, através da coragem, de uma atitude com mais paixão, com mais vontade e iniciativa que você tiver com relação à vida, tá? Eu vou ler a mensagem atrás da carta do animal que você escolheu. O esturjão atua com a energia da determinação e da indicação. O esturjão é um peixe que nada contra a correnteza e seu movimento na água é tão gracioso que não causa perturbações. É momento de doar os ensinamentos adquiridos no que é elevado e profundo, no belo e no sublime. Então, isso é interessante, né? Porque ele é um peixe, ele é um animal que nada contra a correnteza e isso envolve coragem. Você ter que nadar contra a correnteza, contra os percalços, os desafios é quando você toma coragem e tem uma atitude na sua vida. Aí o esturjão fala assim, eu sou a determinação e a persistência na verdade. A lealdade afetiva compartilhada com os que me cercam, a generosidade no ensinamento de maneira inovadora e profunda. A coragem, ela promove a inovação. Então, você que escolheu a opção de número um, os sinais que o universo está enviando pra você são sinais que favorecem a coragem, a determinação e a inovação. Parece que você, se você tiver a coragem de fazer algo, de tomar uma atitude com relação talvez a campo profissional ou social ou projetos, parece que você vai, inclusive, inspirar outras pessoas e a partir disso, né? Você vai inovar algum tipo de segmento, você vai promover uma inovação, algo diferente, algo revolucionário na sua vida e na vida de outras pessoas. Então, vamos tirar com o tarot outras informações aqui a respeito da sua tiragem, você que escolheu a opção de número um. Muito bem, então a coragem e a determinação vão criar abundância infinita na sua vida. E se é um sinal do universo isso pra você, significa que você tem como parceiro, nesse desenvolvimento de inovação, de concretização de objetivos, você tem como parceiro o próprio universo. Oito de pausa, olha lá, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, exige coragem, determinação, exige nadar contra a correnteza, porque é como se viesse uma correnteza de coisas diferentes, de caminhos diferentes pra acontecer com você e, de certo modo, você vai precisar se conectar com isso, só que nadando contra a correnteza, talvez, de algo muito acelerado, da velocidade com que as coisas vão acontecer na sua vida. Oito de pausa normalmente fala de uma aceleração, então é como se o universo estivesse colocando mais velocidade e impulso nos acontecimentos da sua vida. Então, como sinal pra você, vem isso aqui também, ó, as coisas vão aumentar de velocidade. Sete de pausa. Sete de pausa é a necessidade de enfrentamento. Junto com esses impulsos que o universo vai enviar pra você, vem também algumas forças contrárias de desafios, de percalços. Tá vendo aqui, ó, nessa carta, aqui tem os sereianos, né, as sereias, e tem um nadador aqui, que é como se ele fosse um intruso, né, um estrangeiro. Parece que, assim, você vai, com a coragem que você vai ter, com o impulso que você vai ter, parece que você vai ocupar um lugar em que você é meio estrangeiro, em que você não é muito aceito. Por isso a coragem, né, por isso que sai com a carta da coragem aqui. Então, o universo tá sinalizando pra você que, assim, pra você realizar algum sonho que você tem, você vai precisar enfrentar algumas forças contrárias e até, talvez, comodismo das outras pessoas, preconceito. Aqui tem o seis de paus. Nossa, só saiu carta de paus pra você. Oito, sete, seis de paus. Seis de paus é o triunfo, é o reconhecimento. Então, você inicialmente vai ser forasteiro, você vai ser um intruso, vai ser uma pessoa esquisita, estranha, dentro de algum ambiente, principalmente profissional. As pessoas, talvez, não aceitem muito bem as suas ideias, por isso a necessidade de coragem, mas depois, ó, quando você mostrar o seu valor e a sua coragem, você vai receber muito reconhecimento. Você vai triunfar. Então, tem muito triunfo aqui pra você. Nove de copas, ó, o seis de paus e o nove de copas. Realização de objetivos, de sonhos. Sonhos, sonhos que triunfam, sonhos que chegam a um desfecho, a um resultado favorável, construindo um legado, deixando um legado de vida, marcando, né, manifestando um legado muito importante, necessário, especial de vida. Tá? Então, o que fica claro aqui, na opção de número um, deixa eu ver o que tá embaixo aqui. Ó, aqui embaixo, tá a carta do cruzando as pontes, né, cruzando uma ponte. Você tá passando por uma travessia na sua vida. É a travessia do nadar contra a correnteza. Você tá de passagem. Você tá pra sair de um ponto pra ir pra outro, e muita coisa vai ficar pra trás, dentro desse momento da sua vida. Mas, com coragem, você vai chegar no resultado que você quer, e muitas coisas vão acontecer ao mesmo tempo pra você. Até que se crie abundância infinita. Então, os seus mentores estão falando assim pra você. Se você, de repente, tava meio pensando, ah, como é que eu vou ganhar dinheiro com tal coisa, o que que eu preciso fazer, né, como é que eu vou manifestar riqueza e abundância na minha vida, se você tava fazendo essa pergunta, a resposta, o sinal que vem pra você, é o sinal da coragem. Você veja que sai três cartas do naipe de paus, que é o elemento fogo, o elemento da paixão, da vontade, do estímulo, da motivação. Tá? E esse animal que você escolheu aqui, ele é um animal que fala muito da motivação. Da motivação e da determinação. E você inovar e revolucionar em alguma área. Talvez alguns de vocês, sei lá, se você trabalha pra empresas, né, se você não tem um trabalho exatamente independente, mas você trabalha pra algumas empresas, parece que você vai receber uma proposta pra trabalhar em alguma instituição ou alguma empresa. Alguns de vocês, inclusive, já receberam, só que você tava com esse pé atrás, porque você percebeu que a equipe desse lugar, esse ambiente, tem muita gente acomodada, tem muitos problemas. Muita panelinha, um negócio assim. E aí você falou, nossa, acho que isso vai me dar muito trabalho, né, vai ser muito cansativo pra mim. Só que o seu destino, o seu propósito, está na inovação e está em revolucionar os lugares, os ambientes pelos quais você passa. Então, mesmo que existam muitos percalços, que é o nadar contra a correnteza, a correnteza em questão é a força dessas outras pessoas, dessas outras equipes, desses outros grupos, se você, é... oferecer resistência a... a essas situações, a essas pessoas, parece que você vai vencer. Porque, assim, essas pessoas, elas vão resistir à mudança. Tem algum aspecto na sua vida, principalmente dentro de campo profissional ou social, em que as pessoas vão resistir... vão resistir, vão... é... rejeitar você e as suas ideias. Só que aí você também vai precisar resistir a essa rejeição, superar, pra que você possa ser coroado, ser coroada. pra que você possa desfrutar daquilo que você vai conseguir cocriar, daquilo que você vai manifestar. Porque você, passado esse período de adaptação, passado esse período que você vai ter que colocar mais coragem e força, você vai realizar grandes feitos. Tem muita realização aqui pra você. Tá vendo aqui nessa... nessa mesa de pedra? Parece uma bruxa, né? Uma sereia meio bruxa. Tá vendo que ela tá... ela parece madura, né? Com esses cabelos brancos aqui. Você é uma pessoa muito experiente. Não sei... Você até pode ser uma pessoa que tem mais idade ou menos, mas mesmo que você seja jovem, você é uma pessoa que tem muita experiência de vida, assim, sabedoria, vontade, paixão. E esse nome de copas é é como se fosse o desfecho, o resultado da forma como você vai aplicar, da forma como você vai manifestar e cocriar as suas ações, as suas atitudes pela vida daqui em diante. Porque você é uma pessoa que tem muita coragem. Você tem algo muito bom dentro de você. Você é uma pessoa de... que tem qualidade, né? você é uma pessoa de qualidade, competente, eficiente. o coração, a árvore, a montanha, a montanha embaixo do seis de paus, ou seja, né? Pra você triunfar e alcançar grandes vitórias, você vai ter que passar pela montanha, vai ter que se desafiar, vai ter que se superar o cavaleiro. embaixo do deck que tá os lírios. Tá aqui embaixo, não me... Ó, aqui embaixo tá o rei de ouro, se eu não tinha visto. Então, o rei de ouros, o rei de ouros, ele é o visionário, ele é um líder muito visionário, ou uma líder muito visionária, é uma pessoa que sabe acumular riquezas, e é um grande líder pra questões de negócios, questões profissionais, empreendedorismo, tem o toque de midas, né? Então, tudo que essa figura toca tende a virar ouro, tende a virar riqueza, você tem o toque de midas, por isso que sai essa carta aqui pra você. Abundância infinita. Então, você é uma pessoa que consegue criar abundância do zero, com coisas assim, que outras pessoas achariam impossível, você tem condições de criar abundância com isso, de criar riqueza e recursos com isso daí. Então, essa pessoa é você, você tem essa habilidade. E pode ser que, assim, o que tava te faltando pra você investir nesse caminho, que tava faltando pra você se estimular, era justamente a coragem. Quanto mais coragem você tiver, mais o que você tocar vai virar ouro, vai virar riqueza. a carta do coração nessa tiragem, pessoal, tá representando desejos. Tá representando sonhos, desejos, vontades que você tem, ambição. Você é uma pessoa que, assim, quanto mais ambição de vida você tiver, mais você vai se realizar, mais você vai encontrar o seu caminho. Tá? Então, a carta do coração aqui está representando os seus sonhos e é o universo dando liberdade e aval para você realizar os seus sonhos. Principalmente com relação ao projeto. Porque se você sai com o rei de ouros embaixo do deck, você é uma pessoa que tá querendo realizar algo grande. Você tá querendo ocupar um espaço grande no mundo. E realmente tem muito espaço pra você. Tem muito espaço pra você criar abundância infinita. E aqui tem a carta da árvore. A árvore, nesse contexto, representa crescimento, evolução, saúde, vitalidade. Você vai precisar de saúde e vitalidade porque você vai ter que nadar contra a correnteza. então o sete de paus é o que representa essa correnteza que tá contrária a você porque tem muitas situações que vão acabar sendo contrárias a você. Ao mesmo tempo que tem muitas situações favoráveis, tem várias que são contrárias. E você veja que as favoráveis aqui, nessa carta do oito de paus, é esse vulcão, né? Não sei se chama vulcão, algo que tá dentro da água, mas enfim, esse negócio de espililava aqui é ele que tá soltando as varetas, né? Os bastões aqui. Ou seja, o universo, o cosmos, o tempo natural das coisas tá começando a ficar a seu favor. Então tem muitas situações que estão sim a seu favor e elas são espirituais, energéticas, naturais e cósmicas. As que são contrárias são humanas, aqui são representadas pelas sereias, mas pelos sereianos, mas é... mas seriam, então, coisas humanas, né? Coisas da sociedade, enfim, ou do ambiente que você vai precisar frequentar e você vai precisar atuar daqui pra frente. então, a sua vitalidade, a sua coragem, a sua vontade serão muito importantes para que você obtenha sucesso, tá? Com relação aos seus sonhos, ambições, objetivos daqui pra frente. E a carta da montanha, né? que é a superação dos obstáculos, dos desafios, até você chegar nisso daqui, ó. E é interessante porque as mesmas pessoas que vão julgar você, você vai ser muito julgado aqui. Aqui eu sinto gente, sabe, falando um monte de coisa, falando de você pelas costas ou falando do seu trabalho. Alguma coisa assim. Só que essas mesmas pessoas que vão te julgar, que vão te rejeitar, depois elas vão te aplaudir. Porque você é uma pessoa que provavelmente virá com uma proposta muito diferente dentro de algum segmento profissional, algum projeto. você vem, você vai aparecer com uma ideia inovadora que nenhuma outra pessoa teve antes, que inclusive é uma ideia que provavelmente vai contra a correnteza do que todo mundo, né? As ovelhinhas, do que todas as ovelhinhas estão fazendo. Você é aquele ou aquela que tá virado assim pra outra direção. Tá todo mundo vindo pra cá. Você vai querer fazer o caminho inverso, por isso que você vai nadar contra a correnteza e vai ser julgado ou julgado por isso. Do tipo assim, eu escuto pessoas falando pra você, ah, mas todo mundo faz assim, esse é um método tradicional, que não sei o que, e todo mundo, e é um método comprovado, e um monte de coisa, só que você vai continuar sustentando a sua opinião divergente, diferente disso, do que é tradicional comum. e você vai acabar incomodando algumas pessoas. Essa carta do cavaleiro é você, ó. Tá embaixo do nove de copas, então representa você com muita energia, muita força, muito vigor para correr atrás dos seus sonhos, manifestar os seus sonhos. O nove de copas é uma realização. É uma sensação de dever cumprido, de trabalho bem feito, é você construir um castelo para si mesmo ou para si mesmo. E o legal é que a carta do cavaleiro é que aqui não aparece nesse deck, mas a carta oculta dele, desse, é o nove de copas. A carta oculta é o nove de copas. que é a realização. Deixa eu tirar mais três cartas aqui para ter o caso. Ah lá, o mago, a maga, né, tem uma maga aqui, uma sereia. Já fala. A carta da morte. Grandes mudanças que vão acontecer na sua vida e que você vai promover. E a rainha de espadas, é isso. Quatro de espadas aqui embaixo. Vai ser um negócio cansativo isso daqui? Vai. Isso que o universo está sinalizando para você vai ser um pouco cansativo, mas não impossível, porque você tem condições de realizar, de fazer. Então, a carta do mago aqui, nessa tiragem, é... Você está com um grande poder de manifestação, tá? Você que escolheu a opção de número um. Então, você pode manifestar o que você quiser. Só que, precisa ser algo que seja manifestado com coragem. O tempo está bom para você manifestar alguma coisa que exigia muita coragem e que muitas pessoas acharem loucura. Você está com esse tipo de magnetismo para manifestar aquilo que você mais precisa ter coragem, ambição e paixão para fazer. E você está com isso agora e você está com o amparo e a parceria do universo junto com você, o universo como parceiro. A carta da morte, assim, você é uma pessoa que, se tem um mago do lado da carta da morte, o teu propósito de vida é da inovação, é da revolução. Você veio para revolucionar, para inovar dentro de algum segmento. Você veio para trazer mudanças significativas para a vida das pessoas, principalmente pessoas dentro do mesmo segmento profissional que você ou que você vai liderar. parei para observar que essa carta é bem emblemática. Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, isso daqui é uma camada de petróleo, está vendo? Aqui tem uma refinaria de petróleo e isso daqui é petróleo. Aí, nesse plano aqui de baixo tem as sereias cuidando desses animais e tem aqui o humano a humana cuidando desse pássaro. Aqui me vem muito um negócio assim, parece que o teu propósito de vida o teu propósito de vida é mostrar quais são as barreiras e as camadas que dividem duas realidades, duas esferas dentro de um mesmo segmento profissional de um projeto. Não sei não, mas eu sinto que essa coragem que você vai precisar cocriar, manifestar é uma coragem para diminuir a divisão e a divisão dentro de um de um segmento profissional, por exemplo, dentro de um tema, de um assunto. Pode ser qualquer um, porque em todo em todo o âmbito profissional tem panelinha, tem separação, tem divisão e parece que você é aquele ou aquela que vai acabar com a divisão das coisas. Você vai acabar com as camadas e as películas que fazem as equipes se dividirem, as pessoas se dividirem, que não deixa existir conexão entre mundos distintos, realidades distintas. Não sei se isso vai bater com todo mundo, mas eu vi aqui e eu resolvi falar. Muitos de vocês têm o propósito de realmente diminuir, tirar as camadas que separam duas realidades distintas, dois públicos distintos. Veja o que isso se encaixa na sua vida aí, porque alguma missão com isso muitos de vocês realmente têm. E é aquilo que eu falei, em todos os tipos de profissão, em todos os tipos de projetos, segmentos, público, existe divisão. Existe panelinhas, coisas segregadas. Públicos distintos, coisas distintas que estão segregadas e parece que você vai unir tudo, você vai, com a tua força, com a sua coragem, você vai mostrar que para aquilo dar certo, para aquele resultado ser atingido, para aquele sonho ser realizado, as pessoas precisam se unir mais. Então, precisa haver menos camadas de separação entre, sei lá, classe social, pode ser classe social ou as classes de um, as equipes, as esferas, os patamares dentro de uma empresa, dentro de um segmento profissional, entendeu? E aqui, a rainha de espadas. Rainha de espadas é você. Você está com a energia do mago e da rainha de espadas. Você está com a energia da manifestação, de fazer aquilo que você quiser fazer, com muita coragem, determinação e sem frescura. A rainha de espadas era uma excelente líder, inclusive, ela é uma líder ou um líder temida ou temido. Porque é uma figura que mostra tanta competência e tanta verdade naquilo que fala que é o tipo de figura que não dá espaço para mimimi dos outros, para reclamação dos outros. Então, parece que você vai, aqui o universo está sinalizando para você, atue com um pulso firme, porque é com um pulso firme que você vai conseguir esse feito que você tanto quer e que tanto está no seu destino. Você tem uma ambição aqui, você tem um desejo, você não estaria assistindo essa tiragem. Você é uma pessoa que tem um desejo sim e essa tiragem ela está totalmente voltada para vocês que tem um desejo forte de ser bem sucedido, bem sucedida em alguma coisa e principalmente nisso que eu falei, de ser alguém que vai revolucionar algo, que vai inovar dentro de uma metodologia, seja uma metodologia de ensino, aqui o Esturjão fala de ensinamento, ensinar de maneira inovadora e profunda. Acho que alguns de vocês devem ser educadores, educadoras. Então, na educação, camada e divisão é o que mais tem. Segregação é o que mais tem. Então, parece que você é aquele ou aquela que vai promover alguma coisa e que vai unir mais os grupos e os públicos. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para quem escolheu a opção de número 1. Espero que tenha ficado tudo claro, desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de vocês, até o próximo vídeo, beijos da bruxinha e op, tchau! Opção de número 2, o Entílope. Vou deixar aqui, depois eu leio a mensagem que está atrás da carta para vocês. E a gente vai começar com o oráculo do Viajante Sagrado. Então, vamos ver quais são as primeiras energias que vêm aqui para você. e já convido você a se inscrever nesse canal. Caso ainda não seja inscrita, caso ainda não seja inscrito, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo, você ajuda bastante o canal, se você fizer isso. Convido você também a me seguir lá no meu Instagram, o arroba madupascale, onde eu posto informações sobre a minha carreira de escritora, meus lançamentos, inclusive eu fiz um lançamento novo, agora em maio, dia 24. Ele é um livro de romance, é uma história de amor entre um jogador de vôlei e uma confeiteira. Estou muito animada, muito satisfeita com o resultado desse livro, por isso que eu convido vocês a prestigiarem também. E o link para vocês adquirirem o e-book está na descrição, nos comentários aqui também. Você baixando o livro por R$9,90 ou no Kindle ou Linter, você me ajuda a realizar o meu sonho de ser autora best-seller da Amazon. Então, convido vocês a prestigiarem isso, que eu sinto que vai ser bem legal para muitos de vocês. E vai ter versão física também, tá? Eu vou fazer livro físico. Então, vamos lá, opção de número 2, o Antílope. O Antílope. Então, a gente está falando sobre sinais e aqui, quem escolheu a opção de número 2, realmente, você está recebendo muitos sinais da sua espiritualidade. Sinais, assim, coisas concretas mesmo, às vezes, alguma coisa que você vê na rua, alguma coisa que você vê no céu, alguma coisa que você lê. Você é o tipo de pessoa que está na seguinte configuração. Sei lá, você acorda, você começa a pensar em alguma coisa e aquele pensamento não sai da sua cabeça e, de repente, você vê aquilo exatamente que você estava pensando, sei lá, numa loja, quando você está passando no carro, em alguma placa na rua. Sincronias. Você está em sincronicidade. Essa carta, ela está falando sobre um trovão distante. Tem alguma coisa que está trovejando na sua vida e você já está vendo os clarões dos trovões. Parece que quem escolheu a opção de número 2, você está com algum tipo de pulga atrás da orelha ou em relação a alguma coisa. só que você tem que tomar cuidado porque, às vezes, essa pulga que você está atrás da orelha é uma paranoia. Só que, para muitos de vocês, não é. São os clarões dos trovões que já estão anunciando alguma coisa, tem alguma coisa para ser anunciada na sua vida. E aqui embaixo, abre o seu coração para a alegria. abra o seu coração para a alegria. Então, tem alguma coisa que já faz um bom tempo que vem sendo anunciada na sua vida, que você vem sentindo algum tipo de contração, alguma coisa que você está percebendo que vem se aproximando. Pode ser alguma coisa referente à vida amorosa, tá? Alguém que você sente que está chegando no seu caminho ou a realização de algum sonho que você sente que está para acontecer. só que junto com esse sentimento, para alguns de vocês vem uma pulga atrás da orelha com relação a alguma... algum problema. Só que assim, se for um problema, é algo que vem... que a sua espiritualidade está sinalizando para você e que vem impedindo essa bênção, esse milagre de se manifestar na sua vida. E aí, por isso que você está vendo esses clarões, esses trovões e esse incômodo. Talvez você esteja incomodado ou incomodada com alguma coisa e é justamente por conta desse incômodo que você precisa se libertar. Você precisa encontrar uma solução para esse incômodo, para esse problema, para que o melhor chegue, para que esse sonho seja realizado, essa pessoa chegue na sua vida, essa oportunidade chegue. Então, eu vou ler, ó. O antílope atua com a energia da compreensão da roda da vida. compreendendo a condição da morte é que realmente se encontra a vida. Deve-se pensar na ação inteligente no aqui e agora sem bloqueios. Tomar coragem e caminhar com o senso de ritmo perfeito. Aí, o antílope fala assim para você, ó. Eu sou a pura compreensão da roda da vida. Manifesto o poder da ação inteligente, realizo no meu aqui e agora e recebo toda a coragem no ritmo perfeito do meu eu superior para todas as minhas realizações. Fala, tá falando aqui muito de ritmo perfeito, sincronicidade. Vocês que, aquilo que eu falei no começo, vocês que escolheram a opção de número 2, vocês estão exatamente no ponto certo da roda das sincronicidades. Então, muita coisa vai começar a convergir. Vai entrar em convergência. Vai entrar em sintonia com você. Aqui também tem acontecimentos, o universo está sinalizando para você que muitas coisas vão começar a acontecer ao mesmo tempo. E que esses pensamentos que você tem, esses sentimentos que você tem, isso que você pensa e é uma coisa assim do nada e de repente você vê essa coisa na rua, são sinais. É para você começar a prestar mais atenção no que você pensa e sente, no que você vê no seu dia a dia, no que você percebe no seu dia a dia, porque tem algum tipo de quebra-cabeça sem montado. Limpar o ar, né? Limpar o ar é você limpar o ar é você tirar as nuvens, aquilo que está nebuloso, aquilo que está meio fumacento na sua vida. Então, tem algum incômodo acontecendo. Quem escolhe a opção de número 2, além de você estar no ritmo das sincronicidades, da coragem, inclusive, para fazer as coisas acontecerem, e você também está com algum tipo de incômodo. A impressão que eu tenho é que você se sente engolido ou engolida pelas coisas. valete de ouros, e carta bonita com arco-íris, dois de paus, dois de paus, a torre, e os seis de espadas. o papo é embaixo do deck. A opção de número 2, assim, parece que esses sinais que você está recebendo, esse ritmo de sincronicidades no qual você está vivendo sua vida agora, está apontando para uma mudança radical e significativa na sua vida. tento que aqui nessa carta, está falando sobre, ele está em movimento, está vendo essa figura aqui, está para tomar um caminho, e é um caminho com um céu super estrelado, ou seja, com indicação dos passos a serem dados. Então, é o seguinte, o antílope, ele é a força da coragem, é a força do impulso também, tomar coragem e caminhar com o senso de ritmo perfeito, com o senso de sincronicidade. Quando você caminha com o senso de sincronicidade, você sabe que tudo nessa caminhada está em ritmo perfeito, tudo nessa caminhada tem um motivo para estar ali, e aí você entra em ritmo perfeito com o universo. Se você está forçando algum tipo de situação na sua vida, é isso que na verdade está gerando o incômodo. É esse o incômodo, porque na verdade parece que você está, alguns de vocês estão forçando uma situação, sendo que o ideal seria você entrar em sincronicidade em ritmo perfeito com o tempo do universo, observando as oportunidades e as situações do dia a dia. Parece que alguns de vocês talvez até estejam perdendo algumas oportunidades, porque você olha para uma direção e o universo está sinalizando aqui para você. Você olha para cá, mas o universo sinaliza aqui. Entendeu? Então aqui parece que você precisa apurar, você precisa aguçar mais a sua percepção de realidade. E presta atenção nessas sincronicidades, porque elas estão sinalizando algo. Você sonhou com alguma coisa ou você pensou do nada em alguma coisa, veio um insight, você é uma pessoa que está tendo muitos insights. E esses seus insights estão tendo confirmações no plano físico, não é mesmo? Porque você pensa nas coisas e de repente do nada você vê aquilo que você pensou. E foi um pensamento que você não está habituado a ter. O insight é uma coisa que você não está habituada ou habituado a ter. Uma coisa que vem do nada e de repente você fala, nossa, é verdade, né? Por que eu não pensei nisso antes? Aí dali a pouco, duas, três horas, de novo, aparece aquele assunto, aparece aquela informação, aquela frase escrita em algum lugar. escrita no carro da frente, escrita num post que você vai ver no Instagram, no Facebook ou sei lá onde. Entendeu? Então presta atenção nisso, porque alguns aqui, pode ser que estejam perdendo de compreender algumas coisas, perdendo algumas oportunidades porque estão forçando uma situação aqui e o universo está chamando sua atenção para cá. O Valete de Ouros, ele é uma carta que fala sobre ter um senso de oportunidade e fala muito sobre pé na estrada. Colocar o pé na estrada e buscar o seu lugar no mundo e buscar realizar coisas novas. Quem escolheu a opção de número 2, você não pode mais fazer as coisas como você fazia antes, você vai precisar, também aqui tem inovação, que nem eu vi na opção de número 1. Você vai precisar inovar a forma como você conduz a sua vida. O Valete de Ouros, ainda mais com essas... Aqui tem... É o Tarot das Sereias, mas... Aqui aparecem fadas. As fadas falando com a sereia. Você está recebendo muitos insights. O arco-íris também é um sinal. Fiquem atentos a arco-íris nos próximos dias. Pode ser que você veja um arco-íris e bem na hora que você estiver vendo um arco-íris, você vai ter um pensamento, você vai ter um insight, você vai tirar uma conclusão sobre alguma coisa. E é exatamente essa conclusão, esse pensamento que precisa ser levado a sério. Então, para algum de vocês, prestem atenção nisso. Em arco-íris mesmo. nos espectros, né, das cores do arco-íris. Aqui eu vejo movimento, tá? Na opção de número 2. Se você escolheu a opção de número 2, os sinais aqui são sinais de movimento, de desenvolvimento pessoal. O 2 de Paus fala sobre... Fala sim sobre parcerias, mas fala principalmente sobre poder. O poder duplicado. Olha os sinais de fumaça aqui, tá vendo? sereia do que ele tá olhando pro vulcão que tá soltando fumaça? Tem alguma coisa soltando fumaça na sua vida. Preste atenção. Parece que vocês estão se distraindo com alguma coisa. Quando na verdade deviam estar prestando atenção em outras. Preste atenção em sentimentos, sensações, sensações de incômodo, sensação de... de coisas que causam ansiedade em você. Tá trovejando na sua vida e já faz um tempo que você tá vendo uns clarões, você tá tendo uma percepção diferenciada sobre as coisas. Mantenha essa percepção. Mantenha essa percepção porque aqui o ideal o ideal seria que você promovesse uma mudança na sua vida por livre e espontânea vontade. Tem alguma coisa no seu caminho que não tá muito certo. Aqui fala de alegria. É, parece isso. Parece que você é uma pessoa que tá fazendo coisas que não geram alegria pra você. Você tá se forçando em situações que não geram alegria para o seu coração. E é exatamente isso que você deve compreender e parar de alimentar. Pare de alimentar aquilo que não gera alegria pra você. E promovam uma mudança por livre e espontânea vontade na sua vida mesmo que você ache arriscado, mesmo que você ache perigoso porque você precisa mudar. O seis de espadas que tá aqui, ó. Olha se a gente não arrepia na cabeça aqui. O seis de espadas ele é você partir em busca de coisas melhores pra si mesmo ou pra si mesmo. Só que assim, se as mudanças não ocorrem por livre e espontânea vontade, ou seja, você olhando pra sua vida e compreendendo eu preciso mudar, eu preciso fazer coisas diferentes, eu preciso eu preciso atuar de forma diferente, buscar um trabalho diferente, buscar uma relação diferente, conhecer gente diferente. Se você não faz isso, vem uma torre na sua vida. Aí a torre é uma mudança obrigatória e um pouco amarga. Essa torre ela só não vai ser amarga se você aceitar as mudanças, se você aceitar que você tem que mudar. Se você aceitar que você não pode mais continuar como você está agora. Isso daqui, pessoal, às vezes não é nem uma mudança de casa, por exemplo, ou uma mudança de cidade, mas é uma mudança de hábitos. E mudar hábitos é muito difícil porque o seu corpo, a sua mente, tudo em você se acostuma com aquele hábito e muitos de vocês podem estar com hábitos que estão gerando incômodo, estão gerando dificuldades, problemas, problemas que talvez isso não esteja havendo agora, mas a média e longo prazo pode sim prejudicar. Às vezes é um hábito de alimentação que não está certo, é um hábito um hábito assim de horário, às vezes você não está agindo nos horários certos, dormindo no tempo certo, comendo na hora certa. Então assim, o seu campo está totalmente aberto para sincronicidades, mas você ainda precisa ajustar seu ritmo interno e mudar alguns hábitos. oito de ouros com dois de paus é você buscando atuar com novos talentos, com novas ambições, atuar na vida com outros tipos de talentos, mudar. Aqui é mudança. ação inteligente no aqui e agora. Então, mudança no aqui e agora, ó, pé na estrada. Carta dos caminhos embaixo do valete de ouros. iniciativa, atitude, movimento, motivado. Parece que você vai seguir alguma coisa, você vai seguir uma rotina nova, você vai seguir alguém que vai te inspirar, você vai seguir alguma coisa que alguém vai falar para você e essa pessoa está sendo usada pela espiritualidade para falar com você. inclusive, pode ser uma oraculista aqui no YouTube, pode ser ou pode ser outro canal. Alguma coisa que essa pessoa vai falar na tiragem ali e aí você vai seguir o que essa pessoa vai falar e vai fazer toda a diferença na sua vida. Carta da chave, desbloqueio. O cão e o caixão. O caixão embaixo de seis espadas, nossa, isso aqui é mudança, isso aqui é outro ciclo de vida. Um ciclo de vida novo, um ciclo de vida diferente aqui para você. Embaixo do daqui o coração, que é a alegria, a tal da alegria que está faltando para o seu coração. Você não tem alegria, você que escolheu a opção de número dois. Parece que você não está conseguindo ter alegria, parece que tudo está te incomodando. você está sempre incomodado ou incomodado com alguma coisa e esses incômodos são reais, só que assim, eles vão continuar enquanto você não mudar. Enquanto você não mudar um hábito na sua vida, porque deve ser um hábito, deve ser alguma coisa que você frequenta, deve ser alguma coisa, deve ser um jeito de pensar. Às vezes, o hábito pode ser tão bobo, você acha que não está fazendo fumaça na sua vida, não está gerando nenhum tipo de dificuldade e está. Porque a espiritualidade, ela age já projetando algumas coisas, então aquilo que não está fazendo diferença ou fazendo fumaça agora, pode ser que daqui a alguns meses vai fazer e vai ser muito ruim para você. Por isso que daí os mentores já aparecem com essa informação, necessidade de mudar algo. Seus caminhos estão abertos, não tem nada fechando o seu caminho. e aqui você precisa se impulsionar, o sinal que você está recebendo, os incômodos que você está tendo, são incômodos, gerando sinais para que você haja, para que você atue, para que você tome partido. Para que você tome partido, porque tem muita sincronicidade acontecendo na sua vida. Você é uma pessoa que parece que vai receber uma ajuda aqui, tá? A carta do cão fala sobre amigos, fala sobre ou pessoas que vão prestar um serviço para vocês e vão se tornar suas amigas. Essa carta do cão pode ser um profissional de alguma área, por exemplo, principalmente da saúde mental ou da área holística ou coaching, alguma coisa assim que é alguém que vai te dar um suporte, uma atenção. Você vai receber apoio nesse momento da sua vida e parece que tem gente que vai abrir caminhos para você. Por isso que eu falei, você vai ouvir alguma coisa que alguém vai te falar, essa pessoa ela é usada pela espiritualidade e essa pessoa, aquilo que ela vai falar ou aquilo que ela vai fazer para você vai abrir muitos caminhos na sua vida. muitos e muitos caminhos para você. Mudança de vida é total, radical, carta do caixão, alguma coisa, algum ciclo de vida se encerrou para você e pode ser que você ainda esteja mantendo ele na sua vida, só que pode ser uma relação, pode ser um trabalho, um estilo de vida. só que é aquilo, a mudança que você não faz por livre e espontânea vontade, o universo faz por você, porque por causa do tempo, como você está na sincronicidade, tudo que era para acontecer com você vai acontecer e mesmo que você não esteja mental ou emocionalmente preparada ou preparada para algumas coisas, elas acontecem do mesmo jeito, por isso que daí vem a torre, porque a torre é uma mudança que às vezes pode ser amarga, porque era uma coisa mas eu não me sinto preparada para isso e aquilo, só que assim, era o tempo disso acontecer na sua vida, alguma coisa se encerrou, algum ciclo terminou e aí você está sendo chamado ou chamada para o ciclo novo, só que você talvez não esteja saindo do lugar, se você atuar com a energia do valete de ouros, que é a busca por novas oportunidades, aí essa torre vai ser algo fantástico, vai ser um milagre, a torre vira um milagre, ao invés de virar um problema, vira um grande milagre, vira um trovão, um clarão que sinaliza algo para você e você fala é isso, é isso que eu devo ser, é isso que eu devo fazer. Vamos tirar mais três cartas para quem escolher a opção do antílope, sete de paus, três de espadas, e as de copas, e as de copas, embaixo do deck o nove de copas, pois é, para você ser plenamente feliz na sua vida, falta isso aqui, para você encontrar aquilo que realmente traz alegria e satisfação para o teu coração, falta isso aqui, o sete de paus com o três de espadas, fala da necessidade de você enfrentar algum, você é uma pessoa que tem apego a sofrimento. Não entendo muito porquê, mas você tem. Você resiste a algumas mudanças que seriam excelentes na sua vida e você resiste porque você tem algum apego por sofrimento, não sei se você acha que você deve honrar um sofrimento, alguns de vocês tem uma crença limitante com relação a tudo na vida tem que ser sofrido, eu não mereço, eu não mereço ter paz, eu não mereço ser, eu não mereço felicidade, você tem alguma coisa dentro aí de você que precisa de alguns, tá? Isso não vai bater com todos. Mas você que tem, você que tem muita dificuldade de ser plenamente feliz, parece que você vive a vida constantemente com incômodo, parece que assim nada tá bom porque você é muito apegado ou apegada com alguns sofrimentos e mesmo que assim às vezes a sua vida melhore, por você estar apegado ou apegado aos sofrimentos ou às vezes incapaz de ver o lado bom das coisas, você acaba ficando nessa vibração aqui, ó, do três de espadas. Frustração, aborrecimento, tristeza, angústia, só que o universo tá preparando pra você um aso de copas, olha isso aqui, olha que copa que transborda, né, o aso de copas são as bênçãos, recebimento de bênçãos, de oportunidades, um cálice que transborda, transborda de riquezas, transborda, tem aqui embutido, né, os peixes, hein, peixes é a fartura, o universo quer te entregar a fartura e você, por algum motivo, tá, alguns de vocês resistem ao processo de receber a fartura. É, então, precisa mudar as perspectivas aí, tá, mudar as perspectivas com relação à vida, pra você receber a copa que transborda, pra você receber as oportunidades. Depois dessa torre, depois da mudança, depois da iniciativa de mudança, você vai vibrar no seis de espadas, que é buscar, partir em busca de coisas melhores pra si mesmo, pra si mesmo, você vai recebê-la. Porque, por enquanto, parece que você tem aceitado aquilo que é ruim. Você aceita e aí, ali, você aprendeu a viver com os incômodos, porque você acha que isso é normal. E aí, você aprendeu a viver com os incômodos e, assim, de certo modo, nada realmente tá bom, não tá bom o suficiente, só que você permanece nisso. E aí, o universo, então, ele vai mover alguma coisa, tem movido alguma coisa, tá sendo sinalizado aqui, os trovões, né, os farões, pra dar uma chacoalhada em você aí e você se guiar, se direcionar pra aquilo que vai gerar mais riquezas na sua vida, mais felicidade, mais trocas com as pessoas, caminhos mais abertos, caminhos, tá? Então, ó, lembra que você vai receber aqui um apoio, um suporte. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha pra quem escolheu a opção de número 2, espero que tenha ficado tudo claro, desejo a todos tudo de bom, muito amor, tá luz nos caminhos de vocês, até o próximo vídeo, beijos da bruxinha e op, tchau! Opção de número 3, o galo. Deixar aqui do lado, a gente vai começar com o oráculo do Viajante Sagrado. Vamos lá, então? Se ainda não é inscrita, um inscrito, neste canal, aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo, que vai ajudar bastante o canal se você fizer isso, tá? Convido você também a me seguir lá no meu Instagram de autora, o arroba Amando Pascali, onde eu posto informações sobre a minha carreira de escritora, meus lançamentos, posto algum conteúdo sobre cartomancia lá também. E recentemente eu fiz um lançamento, então eu convido vocês a prestigiarem o lançamento desse livro, que é o Indefensável, uma história de amor, é um romance entre um jogador de vôlei e uma confeiteira. Esse livro tá muito legal, tá muito empolgante, e aí vocês conseguem ler lá na Amazon, tá? No Kindle, o valor é R$9,90 pra baixar. Então aproveita aí pra vocês lerem nesse mês de junho, julho, e eu vou fazer também a versão física, tá? Você baixando na Amazon, você me ajuda a realizar o meu sonho de me tornar autora best-seller da Amazon, tá? Se vocês puderem me ajudar, eu vou ficar muito feliz. vamos lá, opção de número 3, o galo. Abundância infinita, que nem na opção de número 1. Abundância infinita, você está recebendo sinais, você está criando provavelmente abundância infinita na sua vida. o universo está sinalizando uma maneira de você criar abundância infinita. E aqui, ó, essa carta está falando que as respostas já estão dentro de você. talvez você esteja olhando para o universo assim, né? Ai, como é que eu crio abundância infinita na minha vida? E as respostas já estão com você. De certo modo, você já sabe sim como criar. Você já tem uma noção, uma ideia. E aqui embaixo, ó, o seu caminho para a abundância infinita começa agora. Está falando para você dar o primeiro passo. Está vendo aqui nessa carta que, eu vou mostrar já, que os campos estão semeados, estão brotando, estão germinando, tem bastante trigo aqui também, as galinhas. Então, aqui, isso é a representação clara de abundância na sua vida. Conforme você vai dando os passos e você vai tendo ideias e semeando as suas ideias por onde você passa, principalmente se for na internet, em que as coisas são disparadas, as coisas têm a oportunidade de viralizar, parece que você vai criar abundância infinita. Se você trabalha com comércio, se você está querendo comercializar algo, divulgar algo, vender uma ideia, vender um curso na internet, e comece a fazer isso, comece a dar os primeiros passos, porque você vai criar abundância infinita com isso daí. Muita abundância infinita nos seus caminhos. Então, você está no caminho de semear. Quanto mais você semear as suas ideias, entregar um pouco de você por onde você passa, por onde você caminha, mais você cria essa abundância. Então, a resposta, as respostas que estão com você, na verdade, aqui, eu estou lendo como as habilidades, os dons, os talentos que estão já com você, e aí você só precisa pegar isso e ir entregando por onde você passa. Vamos ler a carta do Galo. O Galo atua com a energia da comunicação. Olha lá, internet isso daqui. O Galo revela o pôr do sol. É momento de estar vigilante, de ouvir a voz interior para se tornar generosa e despojada. Terá autocontrole, respeito e equilíbrio nas suas atitudes. Ser criativa e aberta ao novo. Aí o Galo fala, eu sou a manifestação do conhecimento superior, que busco alcançar. Sou criativa, protetora, nobre e digna. Aceito com sabedoria toda a revelação de vida que é justa para mim e que está ao meu redor. Então, comunicação, criatividade, nobreza, dignidade, são os pilares que você precisa e você já tem dentro de você para que você possa criar uma vida justa. Uma vida com abundância infinita. por isso que o universo fala, não, as respostas já estão com você, você tem tudo que você precisa para você ser bem sucedido ou bem sucedido em alguma coisa, principalmente se esse projeto envolve comunicação, se envolve você divulgar a sua comunicação, você falar, você expor suas ideias. Então, aqui a promessa, sim, de abundância infinita através disso. Se você começar a trabalhar na internet, criar algum tipo de canal para divulgar alguma coisa, para falar sobre alguma coisa ou para divulgar seus produtos mesmo, vai dar muito certo. O sinal principal aqui da opção de número 3 para quem escolheu é vai trabalhar na internet, esse é o sinal. Vai produzir conteúdo para a internet, você é criativa, você é criativo. E aí Cinco de copas. Você está frustrado ou frustrada com alguma coisa que não deu certo? Você já tentou trabalhar com a internet e daí não deu certo? Por isso que... Sai essa carta aqui? Nossa, que loucura. Cinco de copas, um mundo. O que é isso? Se você está frustrado ou frustrada com alguma coisa, se sentindo dodói por causa de alguma coisa... Totalmente desnecessário. Você está gastando energia com bobagem. Você está gastando energia ficando triste, desanimado ou desanimada com alguma coisa... Sendo que tem um infinito de... Olha lá os peixes aqui, olha. Em volta do mundo. Peixe é a fartura, pessoal. É a prosperidade. Se seus planos não deram certo no passado, não significa que não vai dar. Talvez você só precise... Olha lá, nove de copas. Um mundo com nove de copas. Realização de um sonho muito especial pra você. Cavaleiro de copas. Cavaleiro de copas. E o três de copas embaixo do deck. É então, você que escolheu a opção de número três... O teu calcanhar de aqueles aqui é o campo emocional, né? São os sentimentos, as emoções que às vezes você não consegue administrar muito bem. Principalmente sentimento de frustração e aborrecimento. Principalmente isso, né? Se você fizer uma terapia... Se você começar a mexer com psicanálise... Se consultar com o psicanalista... Começar a trabalhar as suas emoções... Principalmente coisa que tá no seu inconsciente... Gerando frustração... Faz você ficar desanimado ou desanimada... Que nem eu vi na opção de número dois... Parece que vocês da opção de número três... Às vezes ficam apegados a algum tipo de sofrimento. Alguma coisa ali não sai como você esperava... Daí você fica meio desanimado ou desanimada. Só que aí esse tipo de comportamento... Esse tipo de atitude revela uma fraqueza que você vai precisar fortalecer. Que você vai precisar olhar pra isso. É quase como se fosse um aborrecimento infantil. Sabe criança quando quer alguma coisa e aí não consegue... Fica emburrado ou emburrada? Parece que vocês estão emburrados com alguma coisa. Se você tá emburrado ou emburrada com alguma coisa... A sua mentoria espiritual tá falando assim... Olha... O que passou, passou. Se aquilo não aconteceu na hora que você queria... Do jeito que você queria... Calma... Dá uma segurada que tem ainda... Tem muita abundância pra vir na sua vida. Continue investindo na sua comunicação. Talvez não deu certo naquela época... Eu só não tava se comunicando direito. Internet é tudo questão de identidade e comunicação. Se você se comunica bem... Você consegue se dar bem na internet. Ah, mas eu não me comunico bem. Então faz um curso de comunicação. Vai ler livros. Precisa de vocabulário aqui. Se de repente o seu vocabulário não tá tão bom... Você não consegue... Atingir seu público, né? Acessar as pessoas... Precisa criar novas estratégias. Leia livros sobre comunicação... Virtual... Sobre mídias sociais... Já li livros disso? Leia outros. Então aqui, ó... Ter autocontrole, né? Que o Galo falou. O autocontrole tá nas questões emocionais. Se você deixar muitas suas emoções negativas tomarem conta da sua vida... Suas emoções que deixam você emburrada ou emburrada... Ao invés de você manifestar a carta do mundo... Você manifesta isso aqui, né? Que é... Ficar chorando por um leite derramado. Tem três copas que estão no chão... Mas duas estão... Erguidas aqui, ó... Talvez... Não sei se você fez três tentativas de trabalhar com alguma coisa... Ou você tentou três segmentos... E não deu certo... Só que tem dois aqui, ó... Que estão de pé ainda. Ou esses dois já estão na sua vida... Esses dois segmentos... Essas duas... Só que pode ser duas contas no Instagram... Pode ser duas contas no YouTube... Pode ser duas... Duas contas no Facebook... No TikTok... Sei lá mais onde... Aqui tem alguma coisa a ver com mídia social. Então... Tenha autocontrole... Com relação às suas emoções... E se comunique melhor. Quem trabalha com internet... Quem quer conseguir o que você quer conseguir... Tem que persistir. Tem que perseverar. Porque se você não persevera... Realmente... Qualquer... É... Resultado ruim que você tem... Queda nas visualizações... Sei lá... Você fica desanimado... Você fica desanimada. E não pode... Por isso o autocontrole. Porque quem tem autocontrole... Mesmo que tenha ali um resultado... Não tão bom... Não tão negativo... A pessoa sabe que numa nova oportunidade... Ela vai trabalhar naquilo que ela fez de errado. Naquilo que não saiu como ela queria. Naquilo que pode não ter estabelecido vínculo... Comunicação com o público. É isso. Para você ser bem sucedido ou bem sucedida com isso que você quer... Para você criar abundância infinita... Você precisa estabelecer conexão com o seu público. A sua comunicação precisa estabelecer conexão. Então realmente o problema... O que gerou um cinco de copas na sua vida... Foi a falta de uma comunicação que criasse vínculo. Então estude sobre isso. Como é que eu posso me comunicar... Afim de estabelecer vínculo com o meu público. Na internet, no TikTok, no Instagram, no YouTube. Se eu sou uma pessoa... Você é criativo. Você que escolheu a opção de número três... Você é muito criativo. Você tem criatividade a dar com pau aqui. Isso você tem. Isso é da sua essência. Só que assim... A criatividade sem um veículo... A criatividade sem uma tradução... Sem uma forma de ser expressada... De ser mostrada... De ser comunicada... Não serve para nada. Então a criatividade... Inclusive a melhor maneira de você expressar a criatividade... É na comunicação. É na mídia. É na criação de conteúdo. Então você é uma pessoa que você tem muita criatividade... Você é muito nobre... E você é muito digna. Agora só precisa ajustar um pouco a forma como você passa... Como você transmite isso... Para o seu público. Estude... Sobre mídia social... Estude sobre comunicação nas mídias sociais... E estude para você ter um vocabulário melhor. Para você falar melhor. Ou falar a linguagem do público que você quer atingir. Porque tem vários dialetos... Tem várias formas de se expressar. Você não pode se expressar de uma forma formal... De um jeito formal no TikTok, por exemplo. Você vai ter que ser mais lúdico... Mais lúdica. Vai ter que fazer uma dancinha... Ou sei lá... Você vai ter que dar um jeito de se comunicar ali com aquele público e... Porque assim... A comunicação às vezes não é só verbal, exatamente. Bem lembrado os gordinhos que falaram aqui. A comunicação não necessariamente ela é verbal. A comunicação ela pode ser... Uma imagem. A tua imagem. Ou alguma coisa que você está fazendo. Ou você mostrando um produto. A opção de número 3 está totalmente voltada para isso aqui. Se você fizer isso... Se você investigar como é que você pode se comunicar melhor... Seja usando um vocabulário diferente... Ou seja usando uma imagem diferente... Uma paleta de cores diferente... Algo que seja mais apelativo... Você vai alcançar isso aqui. Realização plena e absoluta. Carta do mundo. É a plenitude. O mundo com nove de copas. Realização... Você é uma pessoa que você quer ser... Você quer atingir... Um público em escala global. Em escala mundial. Você não quer atingir só um publicozinho. Ah... Bem lembrado. Pode ser que você esteja aqui... Indignado ou indignado. Ou chateado ou chateado. Porque você não conseguiu atingir determinado feito. Só que assim... Você estava tentando atingir um público... Que realmente não geraria abundância para você. Só que aqui... Parece que se você voltar a fazer algo que você estava fazendo... Só que melhorado... Você vai atingir pessoas em escala mundial. Gente no estrangeiro. Para alguns de vocês... Estuda inglês. Coloca a legenda em inglês nos seus vídeos. Se você trabalha com internet... Coloca a legenda em inglês nos seus vídeos. Nos vídeos que você cria para o Instagram. Nos Reels. No TikTok. Então... Essa carta do mundo com o nove de copas é isso. É você atingindo pessoas... Numa escala... Ampla... Mundial... Global. Porque a internet é isso. A internet não tem fronteiras. Por isso que... No caso... Precisaria usar... Se de repente você precisa escrever alguma coisa... Escreva em uma língua mais comercial... Que seria o inglês. Para você atingir outros públicos. O universo está sinalizando para você... Que você nasceu sim para fazer sucesso com isso daí. Você nasceu para criar abundância infinita. Pode ser que em algum momento... Você ficou desanimado ou desanimado... Você desacreditou. Ah... Isso não é para mim. Isso daí é para outro tipo de pessoa. Aí você ficou meio... Chateada ou chateada. Aí você ficou pensando... Ah... O que o fulano tem que eu não tenho? O que o fulano conseguiu fazer? E eu não consegui fazer... Sendo que eu segui a receita do fulano? Sendo que eu fiz exatamente o que o fulano fez? É porque o fulano criou vínculo. A comunicação do fulano conseguiu criar vínculo... Com os seguidores... Com sei lá mais quem. A sua comunicação... Você precisa trabalhar na criação de vínculo. Então o nome de copa sim. Você vai realizar um sonho aqui... Que tem a ver com mídia... Com comunicação... Com algo global... Com algo mundial... A carta do mundo é um sucesso absoluto... É uma realização absoluta... O que está aqui embaixo? É o três de copas. Olha lá. Três de copas é meio social. Um meio social com quem você cria vínculo... Ah... As sereias tomando chá no meio do oceano aqui. É isso. Entendeu? Você quer criar vínculo com as pessoas? Mostra seu dia a dia. Mostra o que você faz... Mostra o que você faz... Mostra... Mostra algo diferente... Mostre algo que seja mais da sua intimidade. Quando eu falo intimidade... Não é daquele outro jeito. É assim... Por exemplo... Você mostrar a sua alimentação... Você mostrar... Sei lá... O exercício físico que você faz... Entendeu? Um pensamento que você tem... É isso. Entendeu? É o intimidade... Conexão... Vínculo. Está falando para você estabelecer isso com as pessoas. Se for... Principalmente se for na internet... Estabeleça isso. Ó... O cavaleiro de copas, pessoal... Isso daqui... É a chegada de alguém na sua vida. Inclusive... Isso daqui pode ser um interesse romântico... Que vai chegar por você... Através das suas mídias sociais. De alguma coisa que você vai estar fazendo. Está vendo aqui, ó... Ele está olhando para dentro do cálice? Isso aqui podia muito bem ser um celular. Entendeu? Isso daqui podia muito bem ser a tela de um computador... A tela de um celular, de um tablet... De um Kindle. Alguém... Vai... Várias pessoas vão ficar olhando o que você está postando... O conteúdo que você está postando... E dentre elas parece que você vai... Fazer alguém se apaixonar por você. Para alguns de vocês... Parece que a sua vida amorosa... É através de alguém... Com quem você vai se conectar pela internet. Porque essa pessoa vai ver o que você está postando... O que você está criando... E o Cavaleiro de Copas é um ser muito apaixonado. Vem com uma força, assim... É um homem ou uma mulher muito apaixonado. Que vai estar vendo o que você está criando. Aqui a mulher do Novo de Copas... Ela está vendo? Que ela está com um monte de... Com um buquinha... De várias copas, né... Em cima da mesa... E ela está... Manuseando aquilo... E as coisas estão fazendo efeito... Você precisa mostrar o que você cria. Mostre os bastidores das coisas. Mostre os bastidores... Mostre os bastidores... Crie vínculo... Esse Novo de Copas... Se você trabalha com internet... São suas postagens fervendo... Está vendo? Fervendo... Viralizando... Só que quem trabalha com internet... Precisa de constância, tá? Se você posta um dia... Depois não posta no outro... Tem que postar todo dia. Os ratos... A casa... É, os ratos estão embaixo do Novo de Copas, né... Você tem medo do fracasso, né, Bem? Você que escolheu a opção de número 3... Você morre de medo do fracasso? Mas não faz o mínimo sentido esse medo. No teu destino tem um mundo com o Novo de Copas. Você não pode ter medo do fracasso... Porque o fracasso não está no teu destino. Você tem medo de fracassar... De fazer papel de ridículo... E você tem medo das pessoas te julgarem. Julgar... As pessoas vão julgar. Falar... As pessoas vão falar... Sentir inveja... As pessoas vão sentir... Mas isso não quer dizer nada. O seu... Você vai fazer. Se você fizer... Se você mostrar constância e perseverança nesse caminho... Você vai criar a abundância infinita. Só que aqui... Fica muito claro pra mim... Que você tem medo do fracasso. Você tem medo das pessoas... Te acharem boba ou bobo... Né... Ficarem falando um monte de... De maldade sobre você. Você pode até falar... Mas e daí? Então, ó... Você vai precisar... É... Lidar com esse medo aí. Você tem um forte medo do fracasso. E o medo do fracasso... Impede o mundo com o 9 de copas... Se manifestar na sua vida. Ó... A carta da casa está embaixo da carta do mundo. Isso daqui é um sucesso consistente, tá? Você vai construir uma imagem. Você vai construir uma marca. Você vai construir uma identidade. Seja na internet ou seja em outros lugares. Pra maioria de vocês, eu vi internet aqui. Porque a internet é o caminho mais fértil... Pra você... Plantar as suas ideias e as suas sementes. Foi o que eu vi nessa carta aqui. Então, você é uma pessoa que vai construir, sim... Um sucesso que tem alicerce. Não é uma coisa... Ah, viralizou um dia e acabou. Se você... É... Tava com a perspectiva de que você alcançaria o sucesso, né... O viral... Em dias... Não é assim que funciona. O... Inclusive, aquilo que às vezes é viral... Se torna viral em dias... Dá ali... Algumas semanas... Todo mundo esquece. Você é uma pessoa que não veio pra ser esquecida. Você é uma pessoa que veio pra construir... Um sucesso aí... Uma marca... Uma identidade... Seja na internet ou em alguma empresa... Alguma coisa assim. Carta do chicote, ó... Poder pessoal... Embaixo do nome de copas... Você... O nome de copas... Como eu vi você... Como se você estivesse manuseando algo... E... Até vi um pouco a energia da... Do mago nessa carta... O teu poder pessoal... É o que cria as condições de vida pra você. Só que uma pessoa que tem medo do sucesso... É uma pessoa que não tem poder pessoal. E esse é o caso de algum de vocês. Então... Não pode ter medo do sucesso... Senão você vai fazer o seu poder pessoal ruir. Você não vai ter. Vai acabar. Então, ó... Mostre firmeza... Mostre a autoridade. Você mostrando a autoridade. Você mostrando que você é líder. Que você sabe do que você está falando. É isso. Entendeu? Mostrar que você sabe do que você está falando. E a carta do cão... Isso aqui... São... Amigos queridos... Seguidores fiéis... Pessoas fiéis a você. Se você mostrar a autoridade... Senso de propósito... Força... Coragem... Determinação... Essa identidade da coragem... Da determinação... Da força... Vai gerar... O vínculo... E a lealdade com as pessoas. As pessoas serão leais a você. E ter... Pessoas leais a você... Já ajuda muito. Porque essas pessoas... Elas... Por gostarem de alguma coisa que você faz... Por gostarem de você... Divulgam o seu produto... Divulgam o seu trabalho... Falam bem de você para os outros. Entendeu? Nobreza e dignidade. Mostre a nobreza... A dignidade... A autoridade... Firmeza... Autoconfiança... Que é isso que vai... Cativar as pessoas. É esse o seu carisma. O seu carisma está na dignidade. Está na nobreza... De caráter... De postura de vida. Olha lá... As de copas... Abundância... Criando abundância infinita. Nossa... Eu não sei com o que você vai trabalhar na internet... Mas o que você vai trabalhar... Vai se vender sozinho. No começo você vai ter que impulsionar... Mas depois vai se vender sozinho. Não sei se é curso... Se é livro... O que é... O que você quer vender. O que você quer vender. Cinco de espadas... Cinco de espadas... Cinco de espadas é uma carta muito dúbia. Ela tanto pode estar falando sobre... Ganhar ou perder. Só que você tem esse medo do fracasso aí, né? Por isso sai essa carta. Rei de espadas... Rei de espadas... Embaixo do deck... Dois de espadas. Você tem uma lição de casa aqui. Você vai precisar... Fazer uma terapia... Realmente assim... Pegar firme na terapia... Pra você lidar com esse seu medo do fracasso aí. Você tem muito medo do fracasso. É uma coisa assim... Desesperadora. Você tem medo de ser julgado... E você é uma pessoa extremamente criativa... Só que você não consegue ter autocontrole... Das suas emoções. Por isso que você tá sempre vibrando no medo... E na angústia, né? Na frustração... No aborrecimento. Então você vai precisar lidar com isso daí. Tá? Pegar firme nessa cura... Manifestar essa cura que só depende de você. Porque senão... Esses cinco de espadas... É mais do mesmo. É a mesma coisa dos cinco de copas. É o medo de fracassar... É o medo de perder. Ganhar ou perder estão sempre no jogo. Então sempre... São sempre duas coisas que podem acontecer. Só que na vida a gente ganha e perde. A gente ganha numa coisa... Perde na outra... Depois ganha nessa outra... Depois perde naquela. Então é assim. E o rei de espadas... O rei... É... Rei de espadas é uma carta muito boa... Porque... Se a gente tá falando de alguém que vai ser autoridade... Em algum tipo de... Mídia social... Ou alguma... Algum ambiente físico mesmo... Sei lá... Uma empresa... Uma escola... Um lugar... O rei... O rei de espadas mostra que você é uma pessoa que tem muita... Muito conhecimento... Muita integridade... O... O arquétipo do rei de espadas é o arquétipo de uma pessoa muito íntegra... Muito nobre... É se você... Você é uma pessoa nobre... Então utilize esse seu potencial de nobreza... Pra você... Mostrar essa sua identidade pras pessoas... Pra você criar vínculo com as pessoas... Através da nobreza... Da dignidade... Comunique... Em tudo que você fizer... Comunique... Dedicação... Nobreza... Conhecimento... Autocontrole... E integridade... Faça isso... E aí o caminho vai estar dado... Só que você tem que resolver esse medo do fracasso aí... Senão... Senão vai... Você vai só se enrolar... Entendeu? E aqui a gente tá fazendo uma tiragem de sinais... Sobre sinais de alguma coisa realmente concreta... Que vai acontecer na sua vida... Se você... Fizer os movimentos certos... Tá bom? Então... Para com esse medo... Se lance nas coisas mesmo... Trabalha na sua comunicação... Pra que você possa criar vínculo com as pessoas... Tá bom? Então era isso que eu tinha pra quem escolheu... A opção de número 13... Espero que tenha ficado tudo claro... Desejo a todos tudo de bom... Muito amor... Muita luz nos caminhos de vocês... Até o próximo vídeo... Beijo da bruxinha... E tchau! Tchau! Tchau!